A organização da produção nossa é feita a partir de escala de seis em seis meses para a gente estar organizando as entregas dentro dos programas PA e PNAE. Também o plantio programado visando atender os consumidores que assim consomem nossos produtos orgânicos aqui na cidade e região. A nossa organização da nossa OCS é feita a partir de 19 agricultores daqui da cidade de Ouro Verde de Minas e formou a OCS Gaia, que veio durante um período de dois anos. Hoje a gente tem um estatuto e fazemos um controle social com o seguinte, um visita o outro para a gente estar fazendo essa averiguação com a ficha. Posteriormente a gente faz um encontro anual ou semestral apresentando os levantamentos dessas visitas que foram feitas. Na OCS a gente trabalha com o minhocário visando o chorume, o humus, também trabalhamos com a postagem. Também temos a fábrica de bioissumos, onde a gente faz a troca desses bioissumos entre os integrantes da OCS. Também trabalhamos com o banco de sementes criolas, onde a gente faz a renovação dessa semente e retorna para o banco visando uma semente sustentável sem modificação transgênica. Fazemos o biofertilizante aeróbico e anaeróbico. Temos o ciclo bananeira e a fossa séptica biodigestora, que é um projeto que já foi instituído aqui na cidade. Também temos a água floresta visando a recuperação do solo. O manejo integrado de pragas a gente visa um sistema como um todo, onde a gente busca o equilíbrio e também visando a adubação, porque uma planta bem nutrida dificilmente vai ter um ataque de pragas e doenças. Hoje a gente tem nas propriedades certificadas aqui no município de Ouro Verde um projeto que visa a construção de fossa séptica biodigestora para fazer o tratamento do esgoto sanitário. Não fazemos a queima do nosso lixo, enviamos para um aterro sanitário, desenvolvendo um trabalho voltado para a sustentabilidade. Diante disso, a gente trabalha com recuperações de nascente. Também temos o projeto de garrafas PET visando esse benefício para o meio ambiente. Quando se trata do agricultor, ele vai ter a valorização do seu produto, onde vai ter uma aquisição de 30% a mais no valor da produção. E também vem o consumidor, onde ele vai estar consumindo um produto, onde ele tem rastreabilidade, vê de onde está sendo produzido. É um alimento livre de agrotóxicos, é um alimento onde vai proporcionar que a pessoa tenha a garantia de uma alimentação realmente saudável. A comercialização é feita tanto pelos programas do PA e do PNAE, onde a gente faz as entregas no banco de alimentos, e também tem outra forma, que é através da internet. A gente faz divulgação no Instagram. A partir daí, ele solicita e a gente faz entrega de porta em porta.